O que é o mistério? Que magia, esconde prazer É veneno, encanto e sofrer É malícia, esconde prazer Que delírio, você quer matar Que pecado, você quer punir Que vertigem, quer crucificar Que loucura, quer aprisionar É a dualidade sensitiva da paixão Medo, vida, chama, morte plena em corrupção É jogar o jogo sem ditar as normas É a tortura de um desejo que aflora É o metabolismo que explora e implora a fé É a dualidade sensitiva da paixão Medo, vida, chama, morte plena em corrupção Esse corpo novo que expõe pele e fim O verso, raiva, dor e comandia É o desgoverno da artéria que salta É o desgoverno da artéria que salta É o desgoverno da artéria que salta Verão, vida, chama, morte plena em corrupção Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti